E aí Olha aí a máquina aí ó A máquina aí de netinho aí ó É pau e é caceta aí Olha o bebê aí do menino aí ó Olha o bebê aí ó Olha o bebê aí ó Olha o bebê aí ó Ele tá aí embaixo O teu ar vai ficar com óleo Olha o pão aí ó Bicho tá com Bicho tá com óleo Tá com óleo O bebê aí óleo O bebê aí óleo Olha o bebê aí óleo 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 Óleo